Para a bola Wesley, vai enxuveirar na área, 0x0 é o placar do jogo, é a partida da fase sem final, o Wesley levantou, bola para o melhor, toque de cabeça e o gol! Tô em casa! Olávio, número 7 de cabeça, bola foi no canto, inapenável para o goleiro Raílson, Olávio, número 7, 27, dobre, segundo tempo de partida, Olávio, abre o placar, sai na frente de casa, Olávio, número 7, marca o gol, primeiro do jogo, Olávio, 7, 1 para o time do em casa, 0 para o time do Itapipoca!